Fala comigo, menino e menina! Chique ou não, galera? E aí, como que vocês estão? Mais uma sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. E eu tô por aqui de novo pra conversar um pouquinho com vocês. Quero deixar registrado aqui um beijo no coração da minha primogênita Ana Heloísa. Agora, no domingo, dia 4 de agosto, a minha primogênita completa seus oito aninhos. Papai vai deixar registrado aqui pra te dizer o que você já sabe. O tanto que você foi desejada e o tanto que você é amada. A minha filha inteligente, poderosa e filha amada de Deus, né? Como eu te falo todos os dias. Papai te ama muito. Um feliz aniversário pra você. Que Deus te dê muita saúde, minha filha, pra realizar todos os seus sonhos. Papai te ama muito. Vai comigo, menino e aí? Galera, hoje eu vou gravar um pouquinho mais parado nos lugares, porque o vento aqui tá complicado. É o mês de agosto que chegou, né? E junto com o mês de agosto chega o vento. Se o áudio não ficar nota 10, dá um desconto pra nós e foca na mensagem. Hoje, eu começo te perguntando o seguinte. Você sabe quanto custa um sonho? E é sobre isso que eu quero falar. Vem comigo e vamos pro bate-papo. Os meninos e meninas, chique ou não, olha eu aqui, mais uma vez. Vou parar por aqui, por causa desse vento, e vou começar te perguntando o seguinte. Você sabe quanto custa um sonho? Um sonho custa caro demais. Só que desistir de um sonho pode te custar uma vida. Aquele sonho que queima aí dentro do seu coração, que Deus permitiu chegar no seu coração, A primeira coisa que você tem que entender é a seguinte. Se Deus permitiu você sonhar, ele vai permitir você de realizar esse seu sonho. Vai ser difícil? Não pense você que vai ser fácil, porque não vai. E é por isso que eu te falo. Um sonho custa caro demais. Só que desistir de um sonho pode custar uma vida. Independente do que for, cada um de nós tem os seus sonhos. Afinal, o que nos faz pular da cama todo dia cedo e se mexer no dia a dia e fazer acontecer, dar conta do recado, são os sonhos que a gente alimenta. Aquela casa própria, aquele carro, aquela faculdade que você deseja passar, aquele curso que você deseja formar, esses são os objetivos. Conforme você for conquistando cada um desses objetivos, você vai partindo para os próximos. Os sonhos, eles estão ligados a transformações que você vai fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. De pessoas do seu convívio, de pessoas que você ama, que amam você e de várias pessoas mundo afora. Um sonho custa caro. Desistir desse sonho pode custar uma vida. Por que eu te digo isso? Porque aquele seu neto, que ainda nem nasceu, você pode transformar a vida dele. Através da realização dos seus sonhos. Aquele seu bisneto, aquele seu filho que ainda nem nasceu. Quando você realizar os seus sonhos, entenda que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Só que você precisa entender o seguinte, vai ser difícil chegar lá, vai ser desafiador chegar lá. E eu não estou falando isso para te desanimar, não. Eu estou te falando isso para te encorajar, para você afinar o seu repertório e ir para cima de todos os desafios que forem surgindo na sua trajetória. E entender que, a cada degrau que você subir, você está um pouquinho mais alto. E quanto mais alto você chega, melhor é a vista. E entender que, todos os desafios são transformadores. Cada desafio que você vence, você vai para o próximo. Quando você atravessa um desafio, um obstáculo, você se torna mais forte. Você se torna mais preparado para aquilo que vem. E quando você chegar lá em cima, onde você deseja, aí que vai ficar desafiador mesmo. Às vezes, chegar lá em cima vai demorar um pouquinho, mas se manter lá em cima, custa uma vida inteira. Só que quando você desiste, o inferno bate palmas. Sabe? O chifrudinho, o Satanás, ele está aplaudindo a todo momento o seu desânimo, a sua depressão, a sua ansiedade, as suas reclamações. Mas eu te digo uma coisa, acredite, Deus está no comando. Quando você permitir e entregar os seus sonhos a ele. O bem sempre vence, mas infelizmente o mal também tem forças. Vai haver momentos na busca dos seus sonhos e objetivos, que você vai se sentir muito sozinho. Parece que tudo está pendendo para dar errado. Você rema, rema e rema o seu barco e parece que o seu barco não sai do lugar. Entenda que faz parte do processo. Lá na Bíblia está escrito assim, seja forte e corajoso. E é isso que você precisa, força e coragem. É você contra você todos os dias. A sua luta é com a sua mente. O seu cérebro vai tentar te sabotar a todo momento. Ah, está muito difícil isso daí, deixa disso. Parte para o próximo que vai ser mais fácil. O mais fácil não existe. O plano B não existe. Faça o plano A virar realidade. Por muitos momentos você vai se sentir sozinho, cansado, desanimado. Vai chorar muito sozinho. E é chorar mesmo, de pingar lágrimas. É chorar a ponto de falar, eu não quero mais isso daqui. Mas entenda o seguinte, quando o cansaço chegar, descanse. Organize os seus pensamentos e siga focado naquilo que você tem controle. Aquilo que é externo vai tentar te derrubar a todo momento. Mas você não tem controle sobre aquilo que está externamente tentando te prejudicar. Gaste as suas energias com aquilo que você controla. Foca no seu objetivo e entenda que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para fazer os seus sonhos virarem realidade. Você vai ter que abrir mão de muita gente durante a sua caminhada. Existem pessoas que não vão estar em sintonia com os seus sonhos. Pessoas que vão te puxar para baixo, que vão dizer que isso não é para você, que você está sonhando alto demais. Essas pessoas não podem conviver com você. Ambiente. Você vai ter que mudar de ambiente por algumas vezes. Se você quiser prosperar, crescer, se desenvolver. Porque por muitas vezes o ambiente que você está, ele te sufoca. Um dia eu ouvi uma frase que fala assim, é praticamente impossível você fazer sucesso no lugar onde você nasceu. A cada 50 pessoas que estão ali, uma ou duas, te apoiam e te ajudam. O restante não. E eu posso te dizer que é a mais pura verdade. Você não vai conseguir ser grande e realizar os seus sonhos no lugar onde você nasceu. Raramente isso vai acontecer. Então por algumas vezes você terá que mudar de ambiente. Terá que sair daquele ambiente que está te sufocando e passar para um ambiente que te deixe crescer, se desenvolver, um ambiente que faça você ser um profissional melhor a cada dia. Que faça você ser uma pessoa melhor a cada dia. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, de muito momento de prazer imediato. Você vai ter que abrir mão de finais de semana. Você vai ter que abrir mão de muita festa. Você vai ser motivo de zombaria. As pessoas vão dizer que você é careta. Ah, larga de ser careta, cara. Vamos lá, é só um pouquinho. Você vai ter que abrir mão desse tipo de pessoa, desse tipo de ambiente. Esteja preparado para virar chacota. Esteja preparado para tomar muita porrada. Quando você estiver na busca por algo que realmente tem valor. Nesse mundão que a gente vive de tanta coisa fútil. De tanta tentação que tira a gente da nossa caminhada. Você precisa ser muito forte para poder alcançar aquilo que você quer viver. A primeira coisa que você deve fazer é orar. Oração tem um poder, sabe, que a gente nem calcula. Quando você coloca o seu joelho no chão, você toca no céu. Pode ter certeza que a oração que sai daqui de dentro do coração, ela é atendida rapidamente por Deus. Entrega seus planos na mão de Deus e faça a sua parte. Em tudo que você colocar a sua mão, faça bem feito. O sucesso jamais vai conseguir virar as costas para uma pessoa que não desiste. Pode demorar um pouquinho, mas aquele poder do 1% melhor a cada dia, ele chega. Você vai botar um tijolinho na parede da sua vida todo dia. Quando você vê, essa parede está gigante. Essa parede cresceu. Essa parede está forte. É um pouquinho a cada dia. No dia que você estiver animado, motivado, coloca pressão, vai lá e faça. No dia que você estiver desanimado, triste, depressivo, ansioso, com vontade de desistir, coloca pressão e faça. Quando ficar mais difícil, faça mais. Ah, estou desanimado, está muito difícil. Faça mais. Eu estou remando, remando, remando meu barco. Parece que ele não sai do lugar. Rema mais. Eu estou orando, eu estou orando e as coisas não acontecem. Ore mais. O bem sempre vence, mas o mal, às vezes, vai tentar te atrapalhar. E a cada vez que você desiste do seu sonho, tem muita gente que ainda vai vir nesse mundo que é prejudicado pelas suas ações. Pense nisso, um sonho custa caro, mas desistir de um sonho pode custar uma vida. Um beijo no seu coração, eu vou nessa. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo. Eu vou adorar responder o seu comentário aqui embaixo. Fica com Deus, meus amigos. Tchau. Obrigado. Obrigado.